Salve povo, aqui é o Zé Lota com mais um capítulo da nossa saga bizantina e no capítulo de hoje nós vamos conhecer a história do Manoel II, o Manoel Paleólogo, o segundo filho mais velho, o João V, vamos rever alguns eventos que nós vimos no vídeo anterior da história do João V, o Paleólogo, mas com a participação do Manoel. Então tem algumas coisas novas, diferentes, vamos saber, por exemplo, a viagem que aconteceu para a Hungria, também vamos ver o que aconteceu de fato em Veneza e porque o João realmente estava lá e também vamos ver a queda de Tessalônica e também de Filadélfia. Enfim, são muitas coisas que a gente vai ver aqui, mas com muito mais detalhes e com outras histórias também. Mas hoje eu vou começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos que assistam a foto do like e compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer e valorizam o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos, eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos, por isso recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para poder entender melhor a história. Me sigam no Instagram, arroba o Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participar das enquetes e também tem um curta com o Zelota, que é um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui lá na nossa área de membros, que é o acampamento do Zelota. Vocês podem fazer parte clicando no botão azul que é embaixo da tela ou no link na descrição. Vídeos todas as quartas às 20h com os especiais e nos sábados às 17h com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom pessoal, antes de eu começar a contar essa história do Manuel, tem uma questão que eu deixei passar, quase que batido no vídeo passado, que foi a queda de Adrianópolis em 1368. Na verdade eu mencionei que teve essa queda de Adrianópolis, mas não contei os fatores importantes que aconteceram. Bom, como vocês recordam, teve aquele acordo que foi feito do João lá com o Skantacuzeno, foi logo o início do reinado dele, no caso Mateus Skantacuzeno, estava reinando em Adrianópolis e aí acaba dando esse desconto lá para eles, eles ficam lá com Adrianópolis e os Skantacuzenos, mas eles não mantém por muito tempo, já que em 1368 vai ser dominada pelos otomanos, com um fim ali do domínio dos Skantacuzenos e Adrianópolis e consequentemente essa cidade que foi muito importante na história do Império Romano e também do Império Bizantino se torna a capital do Império Otomano. Bom, até Constantinopla. Fica aí que é uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer aqui nessa saga, mas vai ser ainda mais na frente. Bom, vamos lá para o nosso personagem de hoje, Manuel II, Manuel Paleólogo. O Manuel Paleólogo que nasceu em Constantinopla em 27 de junho de 1350. Ele era filho do João Paleólogo e da Helena Cantacuzena. Bom, só para recordar, a Helena Cantacuzena era filha do João Cantacuzeno, ou seja, o João VI, com quem ali quase que usurpou o trono do João V. E aí temos a viagem para o Oeste. Bom, no início de 1366 o João V viajou até Hungria, onde lá ele foi buscar apoio contra os otomanos, que era uma ameaça eminente, uma ameaça que estava cada vez mais poderosa e imparável. E aí ele vai ao encontro do rei da Hungria. Ele leva seus dois filhos, que foram o Manuel, que vai ter a sua primeira participação nessa história do ano do João V, e o seu outro filho Miguel. E aí ele chega na Hungria e vai ao encontro do rei húngaro Luís I, o Grande. E aí aconteceu um evento que foi um tanto deselegante do João V, e foi quando o rei Luís I, ambos se encontram vindo de cavalo, vontados em seus cavalos, cada um de um lado, e o Luís I desce do cavalo para cumprimentar o João V, que não fez a mesma coisa. Bom, foi bastante deselegante e até certo ponto prepotente. E aí isso já causou uma certa animosidade entre os dois. Mas aí, pra quem pede tem que ser humilde, né? É uma questão de lógica. Mas aí o que aconteceu foi que o Luís I fez uma exigência para o João V para que ele desse o suporte militar, que seria que o João V teria que se converter ao catolicismo. Então, o João, ele negou. Então, ele não quis se tornar católico nesse momento na história. Claro que você sabe que ele vai se converter ao catolicismo mais na frente e acaba retornando para casa. Bom, ele acaba não conseguindo retornar para casa. Porque quando ele passava pela Bulgária, o João, junto com seus filhos, o Manuel está aí no meio, junto com esse outro filho, que era o Miguel, eles acabam sendo capturados na Bulgária. E aí eles vão ficar por um tempo lá e vão ter que ser resgatados somente na primavera de 1367 pelo Amadeus VI de Saboia. E começou a fazer esse apoio ao João V. Eu dei uma pesquisada mais a fundo a respeito desse personagem e para entender, ele estava mais para ser um primo do João V do que, mais propriamente, um tio. Bom, e aí nós tivemos o momento em que o Manuel se torna despotado de Tessalônica. Isso aconteceu em 1367, quando ele vai receber esse título do pai dele. Então, ele vai governar Tessalônica, que é a segunda maior cidade era, no caso, do Império Bizantino. E aí, em agosto de 1369, é que o João V vai fazer aquela viagem para a Itália para pedir o apoio e vai acabar se convertendo ao cristianismo, no caso, ao catolicismo. Cristão ele era, mas era cristão ortodoxo. E aí, depois de lá, ele vai para a Veneza. Mas por que João foi para a Veneza? Eu sentei que tinha uma dívida, que ele foi lá para pagar essa dívida no vídeo anterior. Isso foi em maio de 1370, mas ele vai lá para resgatar as joias da coroa. Essas joias que haviam sido entregues pela mãe dele, Ana de Saboia, em 1343, como uma penhora em troca de 30 mil ducados. Lembra que estava tendo aquela guerra civil, então ela teve apoio dos venezianos e, claro, ela pagou. Só que um ano tinha para pagar, deu as joias da coroa. Então, João V foi para a Veneza para recuperar essas joias da coroa. Mas ele também não tinha dinheiro para pagar pelas joias, para ter as joias de volta. E o que ele fez foi fazer um acordo com os venezianos. E aí ele faz esse acordo, que era de entregar a eles a ilha de Tenedos. Essa ilha, como eu mencionei também no vídeo anterior, ficava lá no Estreito de Dardanelos, que também era chamado na Antiguidade de Elis Ponto, que daria o controle daquela região muito importante para os venezianos. Seria um ponto comercial estratégico muito importante. E aí o João faz essa oferta de entregar a ilha de Tenedos para os venezianos, e mais alguns adicionais que ele queria, que seriam além das joias de volta, mais 25 mil ducados e seis navios de guerra. Só que acontece que o Dodge de Veneza, que era o Andréia Contarino, ele aceitou a proposta. Então, até aí tudo bem. O problema é que quem estava no trono como um regente lá, ou um imperador substruto, era o Andrônico IV, como a gente viu, que usurpou o trono do pai. Então ele já estava pensando em dar um golpe, então ele se nega a entregar a ilha aos venezianos. E também não manda dinheiro nenhum para pagar a viagem de volta do João V. E aí o João acaba ficando lá, preso em Veneza. Até que o Manuel vai conseguir levantar esses fundos, e vai viajar no meio de um inverno, atravessando a Via Ignata, naquele caminho bastante conhecido de Roma, e chega até Veneza, e vai fazer esse pagamento em março de 1371, conseguindo ali libertar o pai dele e trazer de volta para casa. Bom, e aí tivemos a rebelião do Andrônico IV, em 26 de setembro de 1371, o déspota de Serres, que era o Jovan Euglesia, que, bom, vem no Google, estou aqui como é que pronunciava esse nome aqui, complicado. Ele era duque de Serres, e o irmão dele, que era o Bucassino Demetrio, eles foram derrotados pelos otomanos na Batalha de Maritia. E aí depois dessa batalha, os sérvios vão enfraquecer, eles tinham tomado aqueles territórios bizantinos na Macedônia, como a gente viu lá atrás. E aí em novembro desse mesmo ano, o Manuel II, como déspota de Terça Lônica, ele vai atacar esses territórios, e aí ele vai conseguir reconquistar alguns deles, inclusive a cidade de Serres. E aí, mesmo assim, ele conquistando esses territórios, ele não vai ter estabilidade, nenhum domínio desses territórios. E no início de 1372, mesmo não tendo participado daquela batalha, ajudando os sérvios e tal, os bizantinos vão ter que pagar um tributo ao sultão, que era o Murado I ainda, e prestar serviços de guerra. Então, sempre que fosse necessário, eles teriam que viajar para alguma campanha com os otomanos. E aí, em maio de 1373, o João V foi convocado pelo sultão para fazer uma campanha na Ásia Menor. E aí, como era contrário àquela submissão do João aos otomanos, o filho dele, Eldrônico, acaba se rebelando contra o pai dele, o João, e também contra o sultão, o Murado. E aí, essa rebelião vai ser reprimida, como vocês viram anteriormente. O Andrônico acaba sendo deserdado, perde a posição de sucessor ao trono do Império Bizantino, acaba sendo preso e também cegado de um olho. E junto com ele, quem vai preso é o filho dele, o João, que depois viria a ser o João VII, naquela outra revolta que a gente vai rever aqui também. Que ainda era criança, por sinal, nesse momento da história. E aí, os dois ficam presos na torre de Anema. E aí, o João mandou o Manuel vir de Tessalônica para Constantinopla, onde lá ele vai ser coroado como co-imperador em 25 de setembro. Bom, aí, em 1376, os genoveses fizeram um acordo com Andrônico e conseguem libertá-lo. E aí, ele se apresenta ao Sultão Murado, primeiro, pedindo uma ajuda para que ele desse um exército para que o Andrônico IV tomasse Constantinopla. E, em troca, ele cedeu a cidade de Galípoli. Então, o Murado aceita a proposta do Andrônico IV. E aí, o Andrônico faz esse cerco em Constantinopla, que foi defendida pelo João V e pelo Manuel II. E esse cerco durou 32 dias, até que os dois acabam sendo derrotados. São presos e colocados lá na mesma torre que o Andrônico ficou preso, a torre Anema, com toda a família imperial. E aí, em 1379, a família imperial conseguiu se libertar e se refugiou em Crisópolis, que era perto do território lá do Murado. E aí, agora, o Manuel é que pede ajuda ao Sultão para recuperar Constantinopla em troca de um pagamento maior de tributos aos otomanos e também da cidade de Filadélfia, que era a última cidade bizantina na Ásia Menor. E aí, o Murado aceita esse acordo, está só ganhando cidades, ganhando territórios e ajudando a família paleóloga a lutar contra si mesmo. Então, uma vantagem maravilhosa para o Murado I. Então, o Murado aceita e entrega um exército para o João e para o Manuel que também vão contar com o apoio dos venezianos que cederam uma pequena frota. Então, aí eles foram enfrentar o Andrônico que tinha o apoio dos genoveses. E aí, em 1º de julho de 1379, Manuel e João conseguem entrar em Constantinopla. E o Andrônico fugiu para a colônia genovesa de Gálata. Gálata, que era parte antigamente de Constantinopla, mas de acordo com o tempo que foram feitos aqueles acordos com os genoveses, foi dado aos genoveses esse território que virou um distrito da Torre de Gálata que fica do outro lado do Corno de Ouro, que é aquela divisa ali no Mar de Mármora entre o lado europeu de Constantinopla e, no caso, o outro lado, que é o lado asiático. E ali ficou como território dos genoveses. Como mencionei em alguns vídeos atrás, esse distrito de Gálata é onde foi fundado o famoso clube de futebol Galatasaray, lá da Turquia. Bom, e aí nós tivemos essa guerra que durou até abril de 1380. Bom, como vimos no vídeo anterior, o Andrônico, com parte do acordo para o fim dessa guerra, retorna à posição de herdeiro do trono. E aí o Manuel, que não aceita aquele domínio otomano sobre os bizantinos, ele volta para a Tessalônica. Bom, e aí em 2 de novembro de 1382, o Manuel se torna novamente déspota de Tessalônica. E aí ele acaba indo ao contrário da política do João e resolve atacar os otomanos que estavam sitiando a cidade de Serres. E ele conseguiu derrotar os otomanos e aí ele começa uma guerra que talvez ele não tivesse condições, ou talvez não, com certeza ele não teria condições de contar sequência pelo poderio que os otomanos tinham. E aí em 19 de setembro de 1383, a cidade de Serres acabou caindo. E o comandante otomano, ele mandou uma carta para o Manuel pedindo a rendição de Tessalônica, que seria o próximo alvo dos otomanos. Caso o pedido não fosse aceito da cidade ser entregue, a cidade seria sitiada, tomada e a população massacrada. E aí o Manuel, obviamente, ele recusou o pedido e convocou toda a população para ir ao mercado de Tessalônica, onde todos teriam que pegar em armas e enfrentar os otomanos. E todos foram lá para reforçar as muralhas. O cerco começou em outubro de 1383 e durou três anos e meio. Então, o Manuel II, assim como a população em Tessalônica, ficou aguardando um apoio do Ocidente que nunca chegava. Parece um presságio do que aconteceu em Constantinopla no século seguinte. Então, a moral dos defensores começou a baixar e a palavra rendição começou a ser falada na cidade. Foi que o Manuel se irritou e acabou deixando Tessalônica em 6 de abril de 1387. E ele foi para a ilha de Lesbos. E aí, três dias depois, dia 9 de abril, Tessalônica se rendeu aos otomanos e o massacre foi evitado. E com isso, cai a segunda maior cidade do Império Bizantino. Em junho de 1385, Manuel estava lá em Lesbos e recebeu a notícia de que o Andrônico havia falecido depois de enfrentar o pai em uma outra guerra civil novamente. E aí ele acaba retornando à posição de herdeiro do trono bizantino. Bom, em 1389, como eu mencionei também no vídeo anterior, os otomanos ficaram mais fortes após vencer os sévios na Batalha de Kosovo. Mesmo com o Murad I tendo perdido a vida, ele foi sucedido pelo filho dele, o Bajazeto I, que acabou conquistando os Balcãs e também os sévios. Os sévios acabam se tornando ali súditos dos otomanos. E aí o Manuel percebeu que aquela política pacífica do João não estava errada, era o caminho mais certo, já que os bizantinos não tinham como enfrentar os otomanos. E aí ele acaba resolvendo se reconciliar com o pai, com o João V, já que ele se é obrigado, foi para a Tessalônica e perdeu a cidade. E é claro que o João acabou castigando o Manuel pelos seus atos de rebeldia e o envia para um exílio lá na ilha de Lemos. Nessa ilha, ele acabou ficando por lá, como é que fica no Maregeu, por quase dois anos exilado nessa ilha. E aí em 31 de março de 1390, o Manuel retorna para Constantinopla para ajudar o pai na defesa da cidade contra os ataques do João VII, que era o filho do Andrônico IV e que também tinha o apoio dos otomanos. Os otomanos ficam mudando de lado, de um lado para o outro eles queriam ver o circo pegar fogo e o Império Bizantino se enfraquecer para eles irem lá só para buscar. E aí na noite de 13 de abril de 1390, o João VII, liderando um exército otomano, conseguiu destronar o avô. Só que o João, ele não fugiu de Constantinopla, ele fez uma barricada, e ficou na torre do Portão Dourado, o famoso Portão Dourado, o maior portão que tinha lá em Constantinopla. E junto com o Manuel, eles ficaram resistindo a esse cerco com também alguns apoiadores. Depois de alguns dias, o Manuel, ele consegue escapar daquela torre e vai até a ilha de Lemos, onde ele ficou lá naquele exílio que o João tinha enviado, e retorna com reforços, trazendo cinco galeras. E aí ele chega em Constantinopla em 25 de agosto. Em 17 de setembro, o João, ele ordena que seus homens de confiança deixassem a torre em silêncio, e eles conseguem emboscar o João VII, que acabou fugindo de Constantinopla. Bom, depois dessa vitória do João V, os seus homens retornaram triunfantes até o palácio de Blaquerna, que era um dos palácios que ficavam lá em Constantinopla. A vitória do João V enfureceu o Sultão, que estava, claro, querendo que o João VII permanecesse para o trono, que estava sendo manipulado por ele. Então, o que aconteceu foi que o Sultão convocou o João VII e o Manuel II para acompanhá-lo no outono daquele mesmo ano para uma nova campanha na Ásia Menor e seria para a conquista de Filadélfia. Bom, o que eu vi não foi entregue pelos bizantinos. Bom, os otomanos eles conseguiram conquistar Filadélfia e o mais contraditório em tudo isso é que tinha um sucessor do Império Bizantino que era o Manuel II e um postulante ao trono, no caso, um usurpador que era o João VII estando nessa campanha lutando contra uma cidade bizantina na Ásia Menor. Então, isso foi uma das... com certeza essa queda de Filadélfia, o último reduto cristão na Ásia Menor acabou sendo uma... de todas as humilhações que o Império Bizantino passou, com certeza essa foi a mais dolorosa de ter ali os próprios bizantinos atacando uma cidade que pertencia ao Império Bizantino. Enfim, humilhação que os otomanos fizeram. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na quarta-feira com mais um vídeo com a história do Pompeu Magno. Então, tem mais coisas para a gente ver lá, como já mencionei no vídeo anterior lá do Pompeu. Tem muita coisa que aconteceu na Judéia e no sábado que vem eu vou dar sequência a essa história do Manuel II e vamos ver o reinado dele. Vamos ver o casamento que ele fez logo nisso do reinado com a Helena Dragazzi. Ela, que inclusive era dessa mesma família aqui desse cara que eu falei que era o Duque de Serres. E, consequentemente, para quem conhece a história do Império Bizantino, sabe de quem é que o Manuel II e a Helena Dragazzi são pais, né? Bom, enfim, fica aí um spoiler e depois vocês deem uma pesquisada. Então, foi por aqui. Um abraço, do Zé Mota. Até a quarta-feira. Falou, pessoal. do Zé Mota.